E aí galerinha Beatriz aí no canal Dia a Dia do Raqueiro Representando, eu falo aí Se inscreve, deixa o like, se inscreve no canal Sempre acompanha as cavogadas Obrigado gente, mais uma vez É muito legal Melhor canal do Youtube, né? Dia a Dia do Raqueiro Nós estamos na concentração da 12ª Cavalgada da Laguna Posse Do Conexão Bar do amigo Betinho A gente vai preparando aqui Para a gente dar início a essa grande cavogada O Albertinho está chegando por lá E aí a gente dá o início Para a gente poder chegar logo, né? Vamos fazer a nossa oração inicial aqui De agradecimento a Deus De forças e paz A Nossa Senhora Aparecida Que ela nos protege nesse percurso da cavogada São mais ou menos 5 quilômetros Daqui até a Conexão Bar Você que tem fé em Deus Tira o seu chapéu Coloca o peito Vamos pedir proteção a Deus A Nossa Senhora E vamos dizer mais ou menos assim Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Vamos pedir a proteção a Deus E disse nessa oração universal Pai Nosso que está nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Vamos pedir também Em nome da Nossa Padroeira E Rainha De todos os vaqueiros E cavaleiros Protetora dos nossos animais A Nossa Senhora Aparecida Vamos rezar essa oração Que diz assim Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita seja vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Uma salva de palma Pra Deus E Nossa Senhora E vamos em paz Nós fazemos percurso aí Em paz Com os nossos animais E até daqui a pouquinho Lá na Lagoa da Poça Pra gente encerrar O coração final Bora É a 12ª caravada Da Lagoa da Poça Em nome de Betinho E família Agradeço a cada um de vocês Que está conosco Nessa grande festa De integração regional É a 12ª caravada Da Lagoa da Poça E o Parque Alfredo Alves Tenho a honra De agradecer a você Cada um cavaleiro e amazona Que se faz presente Vão percorrendo As estradas Do Jatavá Lagoa da Poça Vão Luiz A gente é Luiz Agradecer a todos Os grupos de comitivas Que se faz presente Existindo a comitiva Cavaleiros a Fé Grupo de montaria Fora perdida Para que Alfredo Alves Grupo de montaria Dia a dia do vaqueiro Grupo de montaria Amigos para sempre Gustavo Fernandes Sítio JJ Pereira E CT com Chico do Boi É a grande festa Simbora vaqueiro Onde Jiménez A gente é Luiz A gente é Luiz A gente é Luiz Que se faz presente E a pele Onde a mãe A gente é Luiz A gente é Luiz A gente é Luiz Com bastante cabeçada Louvores, açaí brilhar com planta Essa é a final que dá uma franquia de curar E gostar, poder se bater Deixa a luz, o vento me alocar É a segunda, péssima segunda cavalgada da Lagoa da Posse E você, e vamos percorrendo aqui agradecendo a todos os cavaleiros e amazonas Que se faz presente É dias 9 e 10 de novembro É o terceiro encontro de cavaleiros do Teril de Pernas É o grupo de montanhas fora da Liga convidando vocês Pra grande festa de pegar a sala geral Ó, que ótimo Ó 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 Agora, a segunda semana, que a FIA, 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 a FIA. A FIA, a FIA, a FIA. A FIA, a FIA, a FIA, a FIA, a FIA, a FIA. A FIA, a FIA, a FIA, a FIA, a FIA. A FIA, a FIA, a FIA, a FIA, a FIA. 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 A FIA, a FIA, a FIA, a FIA. A FIA, a FIA, a FIA. A FIA, 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 a FIA, a FIA. A FIA, a FIA, a FIA. Canezinho do gado Canezinho do gado Canezinho do gado Canezinho do gado Registrando a presença de todos os cavalheiros do amazônia Eles estão aqui o grupo comitiva Baqueiros da Fé É o nosso amigo aí, Valdir, Vitor e toda a comitiva Agradecemos aí o nome de Valverto Pé E o nome de Esquimau Telecom A toda vaqueirana que se faz presente aqui É a décima segunda camadona da Lagoa Fosse E o nome de Valverto Pé E o nome de Valverto Pé 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 É, agradecer a presença dos amigos, o Vitor e o D.I. Lá na comitiva Cavaleiros da Fé E também agradeceram em nome de todos os organizadores da festa Valverto Pé 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 Valverto Pé